O que é isso? A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, vem, encostando, vem Encostando, vem, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando aos três de uma vez Vai quicando, sentando, sentando, jogando a bunda Vai sentando, quicando, sentando, é o pique Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome é sacanagem É o pique A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a bunda Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que com nós três de uma vez Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, sentando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai, 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 sentando Vai quicando, jogando a bunda Vai quicando, sentando Vai quicando, jogando a bunda Obrigado.